Música Começando mais um Aude Brasil de hoje O Rodeio de Limeira Páscoa 2023 Pura Adrenalina na Copa Opala Música E também os 4 anos do Sr. Adolfo Música Música Uma competição esportiva e automobilística Tomou conta da pista do Autódromo de Piracicaba A Copa Opala e o Aude Brasil pegou carona Música 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 Já já vai começar a Copa Opala E nós vamos estar aqui para acompanhar todas as emoções Bom, agora a gente vai falar com um dos pilotos aqui da corrida Tudo bem, Rogério? Bem Você corre há quanto tempo? Desde 2010 E como que é essa interação, correr com esses veículos? Qual que é a emoção? É muita adrenalina? Fala um pouco pra gente Eu vou com properlyar é wheelhouse, que enfim se fará com os seus videogame de China. com gol, com uma pala, não consegue isso, começa a impregnar no sangue, então é claro que é um arranquinho, carro de coleção, você começa e não termina, então a corrida é a mesma coisa, é uma coisa, você fala, ah, não vou andar mais, você escuta o barulho, não sei se rir, está adiante o barulho, o barulho, o pessoal, o ambiente, eu não gostei. Bacana. Ficou um tempo parado por causa da pandemia e agora é um pouco bom. Imagina a gente sem provas, tudo por pandemia, é uma tortura, para a família, para lá, para lá no escritório, nada de diversão, porque só gosto de fazer isso, gosto de jogar bola, então é só o mesmo. Além do prazer do esporte, é uma profissão bem bacana também. Pena que a gente já é velho, não ganha nada, não ganha nada, só sai, não tem patrocínio, não tem nada, então a gente vai na raça. Vai por amor mesmo. É, por amor mesmo, por vontade mesmo, mas se ganhasse alguma coisa era melhor ainda, mas passou 200, aí não tem mais gente, não ganha nada. Mas eu acho que só a gente com a paciência do que gosta já é um grande prazer. Então, é que eu falo, é um ganho muito. É melhor eu gastar aí 200, 200 reais no caso de comida, do que gastar 200, 200 de remédio de farmácia. Corretamente. Então isso aqui é como se fosse um remédio para mim. Uma terapia. Uma terapia. Bacana. Galera, muito obrigada pela sua participação e vamos curtir. Grandes atrações e grandes shows passaram por Limeira, no Rodeio de Limeira 2023. Confiram as imagens. kingdom cock. Coração e artigos passaram por Limeira 2022. Uma terapia da glória, nachtsão e as imagens. Ainda também com a gente tem mais fantasma. Uma terapia para o crédito. Bem- Fig cousin, é uma terapia da Любira 2022. Tem uma outra Que se não for É uma das mais especiais da nossa vida Gravada pela nossa rainha Marília Mendonça Juntos no projeto As patroas com Maia e Maraíza Igualzinho, a gente vai puxar e vocês vão cantar Tá bom? Num coração só, numa só voz Meu coração Fez um fã clube Me pergunto Onde você está? Sabe onde que a verdade a casa Quando eu Na palavra que me afeta Deixa a minha gravata Você sabe que eu sou Incapaz Virar fora de paz Vai me perdoe Vai me perdoe Vai me perdoe É só se doido É quem vale a pena Para a cama Vale o fim Vai me perdoe Vai me perdoe Vai me perdoe Vai me perdoe Você tem que ver É só se doido É quem vale a pena Para a cama Vale o fim Pra quem já está fugindo Páscoa e a ressurreição de Cristo Uma data muito importante Tanto religiosamente quanto para o comércio Você vê agora alguns destaques Tanto quanto decoração Verá também as cidades com feira de Páscoa E a cidade mais alemã do Brasil Pomodoro em Santa Catarina Vejam as imagens Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela acontece todo primeiro domingo do mês Das 9 às 14 horas Nesse lugar maravilhoso Nós produzimos a cachaça de reis Fazemos degustação Venha para cá conhecer a nossa feira de páscoa Além da cachaça Temos vários artesanatos Autorais 100% autoral De primeira qualidade Coisas gostosas para comer A cerveja artesanal Hoje nós temos Uma mega estrutura E uma festa Que ficou na memória Os 4 anos do Sr. Adolfo Sediada na Birgrim Em Nova Dessa Trouxe grandes atrações Como João Paulo e André Iago Rocha E a brilhantã da festa Jorge Henrique Rodrigo Vejam agora as imagens Vão estar comigo beber Vão estar comigo beber Vem quando eu vou dar pra você Vem quando eu vou dar pra você Vão estar comigo beber 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 A CIDADE NO BRASIL Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Manda comigo, bebê Manda comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Manda comigo, bebê Manda comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E quando ela liga, vamos bater com o único do avalição Ai, meu Deus Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar dormindo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E o Auge Brasil fica por aqui Semana que vem temos um novo encontro Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí